Alô galera, aqui é o Pedro Henrique, aqui é o Gabriel, estamos a dupla Pedro Henrique e Gabriel, curta o nosso ensaio acústico aí. Meu coração está com falta e é de você, já faz um tempo eu não consigo mais me esquecer, será que existe alguma forma de não te querer? Eu tô tentando descobrir e parar de sofrer, mas parece que aqui dentro do meu coração tá tatuado o seu nome, não tem jeito não. Se não quiser voltar pra mim, eu tenho que entender, vou dar um fora da sua vida e não vou mais te ver, eu já não sei mais o que faço, tô nesse suporro, tá pirando minha vida, me deixando louco. Tô precisando dar um jeito no meu coração, tô na corretinha, saudade de você, o achão, eu já não sei mais o que faço, tô nesse suporro, tá pirando minha vida, me deixando louco. Tô precisando dar um jeito no meu coração, vou dar minha letra, tira saudade de você, o achão. Meu coração está com falta e é de você, já faz um tempo eu não consigo mais me esquecer, será que existe alguma forma de não te querer? Eu tô tentando descobrir e parar de sofrer, mas parece que aqui dentro do meu coração tá tatuado o seu nome, não tem jeito não. Se não quiser voltar pra mim, eu tenho que entender, vou dar um fora da sua vida e não vou mais te ver, eu já não sei mais o que faço, tô nesse suporro, tá pirando minha vida, me deixando louco. Tô precisando dar um jeito no meu coração, vou dar minha letra, tira saudade de você, o achão, eu já não sei mais o que faço, tô nesse suporro, tá pirando minha vida, me deixando louco. Tô precisando dar um jeito no meu coração, vou dar minha letra, tira saudade de você, o achão, eu já não sei mais o que faço, tô nesse suporro, tá pirando minha vida, me deixando louco. Tô precisando dar um jeito no meu coração Vou dar perdete na saudade de você, paixão